FUNÇÃO DO PRIMEIRO GRAU 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 o x e vocês têm as constantes a e b. O a é um real diferente de zero e o b é um real qualquer. Está aqui. Só em termos de gráfico, isso é importante vocês guardarem. Função do primeiro grau, dos reais, definida dos reais nos reais, o gráfico vai ser sempre uma reta. Então está aqui a função, yf de x a x mais b. Então o gráfico vai ser sempre uma reta. Se quiser lembrar postulado da geometria, vamos lembrar. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Lembra desse postulado? Então é o que vocês utilizam em termos de construção de gráfico. Então se eu tiver uma função do primeiro grau e precisar construir o gráfico dessa função, quantos pontos a gente vai trabalhar? Com dois só porque a geometria garante. Lembra postulado lá? Dois pontos distintos determinam uma única reta. Então é o que eu já coloquei para vocês em uma tabelinha aqui. Bom, se são dois pontos que interessam, eu vou fazer assim, eu coloco inicialmente x igual a zero. Se o x for zero, quanto é que vai dar o y? Se o x for zero, o y dá b. Está aqui a tabelinha para vocês. Se o x for zero, o y dá b. Agora eu vou fazer o contrário. y zero. Se eu colocar y igual a zero, vamos ver se vocês vão se lembrar. Olha aqui. Se eu coloco y igual a zero, o que fica isso? Isso vai dar ax mais b igual a zero. O que é ax mais b igual a zero para vocês? É uma equação do primeiro grau. Então deu para perceber que função do primeiro grau está ligada com a equação. Então sabendo a equação, fica fácil entender a função do primeiro grau. Então está aqui. Quer dizer, x igual a zero, o y dá b. E depois, a hora que eu coloco y igual a zero, colocando y igual a zero, vocês vão isolar o x. Isolando o x vai dar quanto? Menos b sobre a. É claro que não há necessidade de vocês memorizarem isso aqui. O que é importante vocês guardarem é o seguinte. Coloca x igual a zero, eu acho o y. Depois eu faço o contrário. Coloco y igual a zero, eu vou achar o x. Isso que é importante vocês guardarem. Coloca x igual a zero, eu acho o y. Depois eu faço o contrário. Coloco y igual a zero, eu vou achar o x. Só em termos de gráfico. Eu já tinha comentado para vocês. O gráfico de uma função do primeiro grau definida nos reais. Nos reais vai ser sempre uma reta. Agora, que tipo de reta? Vocês vão verificar agora. Olha aqui. Só em termos de gráficos. Então a gente sabe que é reta. Muito bem. Então aqui, intuitivamente, dá para perceber que a gente vai associar uma função crescente. Intuitivamente, ela é crescente. E vocês vão guardar o seguinte. Quando é que ela vai ser crescente? Quando o coeficiente de x for positivo. O coeficiente de x positivo, ela é crescente. Lembra aquela tabelinha que a gente acabou de comentar? Onde tinha os pontos b e menos b sobre a? Então é claro que se o x for zero, o y dá b. Está lá na tabelinha. E se o y for zero, o x vai dar menos b sobre a. Então este b, o que é? O termo independente. Ou é o ponto onde a reta vai cortar o y. Então se eu tiver uma função do primeiro grau, qual é a importância daquele coeficiente b? Qual é? É exatamente onde o gráfico ou a reta vai cortar o eixo y. Isso é importante vocês guardarem. E o que é o menos b sobre a? O que é a raiz? A raiz é exatamente o que? O ponto onde a reta vai cortar o eixo x. Isso é importante vocês guardarem. Então b cortou y, termo independente. E o menos b sobre a, a raiz cortou x. Está lá. Então se o a for positivo, crescente. Se o a for negativo, o que vai acontecer? Se o a for negativo, intuitivamente ela vai ser decrescente. Olha só. Dá para perceber intuitivamente que ela é uma função decrescente. Os mesmos pontos, olha só. Aqui vocês têm o ponto b. E aqui nós temos quem? Aqui nós temos o menos b sobre a. Bom. Só na sequência, algumas observações. Olha a primeira. Quer dizer, para a função, que função ainda? y f de x igual a x mais b. Olha a primeira observação. Se o a for diferente de zero e o b for zero, como é que vai ficar a expressão da função? Isso vai ficar y f de x igual a a vezes x. Então, nesta situação, a gente diz que a função é uma função linear. A função recebe esse nome, função linear. Quer dizer, função linear é sinônimo do quê? O coeficiente b é zero ou, graficamente, o que significa isso? Que a reta vai passar pelo eixo, ou melhor, que a reta vai passar pela origem. Então, a reta passa pela origem. E é claro que se o a for positivo, intuitivamente ela é crescente. E se o a for negativo, ela vai ser decrescente. Quer dizer, que função linear, não se esqueçam. O gráfico passa sempre por onde? Passa sempre pela origem. Pessoal, outra observação para vocês. Olha aqui. Outra situação. Se o a for zero, então como é que fica a expressão da função? y f de x igual a b. Vocês notaram que não tem o x aqui. Quer dizer, independe de x. Se independe de x, só pode ser uma função o quê? Se não depende de x, quaisquer valores que eu atribuo a x, vai dar sempre o mesmo resultado. Isso significa que é uma função constante. Então, está aqui. Se o a for zero, então como é que vai ficar a expressão da função? y f de x igual a b. Então, no caso, vocês têm uma constante. Bom, lembrando então para vocês o seguinte. Olha aqui. Se o a for positivo, crescente. Se o a for negativo, decrescente. Agora vocês vão responder a pergunta. E se o a for zero? Não pode ser nem crescente, nem decrescente. Se não pode ser nem crescente, nem decrescente, o que sobrou? Constante. Ou seja, a reta só pode ser uma reta o quê? Uma reta horizontal. É o que está sendo colocado para vocês aqui. Então, para a função constante, o gráfico vai ser sempre uma reta horizontal. É claro que se esse b for um número positivo, então está aqui. Olha como é que fica o gráfico. No caso, acima do eixo x. Se o b for zero, coincide exatamente com o eixo x. Vai coincidir com o eixo x. Quer dizer que vocês aprenderam uma maneira de descrever o eixo x. Como é que eu descrevo o eixo das abscissas através de uma equação? Como? y igual a zero. Vamos aproveitar o ensejo e dar uma outra dica para vocês. Se y igual a zero descreve o eixo x, como é que vocês acham que eu faço para descrever o eixo y? Provavelmente o quê? x igual a zero. Exatamente isso. Então, está aqui. Quer dizer, se o b for positivo, a reta vai estar acima do x. Se o b for zero, coincide exatamente com o eixo x. E se o b for negativo, vai estar abaixo. Agora, um detalhe importante, hein? Vocês estão notando, como a gente já comentou. Se for positivo, crescente. Se for negativo, decrescente. Se for zero, no caso, é constante. E reta vertical? Vocês notaram que eu não comentei reta vertical. Por que não reta vertical? Por quê? Porque vocês vão notar que para reta vertical, a gente nem função tem. Porque se tem uma reta vertical, é claro que eu vou ter um elemento associado, quer dizer, um elemento do conjunto A, associado com vários elementos do conjunto B. Isso contraria a definição de função. Por isso que no que a gente está comentando em termos de reta, a gente não pode considerar reta vertical. Porque nem função a gente vai ter. Vocês teriam simplesmente uma relação binária. É isso. Está certo? Então isso é importante. Então, repetindo para vocês rapidamente, olha só. Se for positivo, reta horizontal acima do eixo. Se for zero, coincide exatamente com o eixo x. E se for negativo, o que vai acontecer? Se for negativo, então a reta vai estar exatamente abaixo. Pessoal, outra observação importante. Em termos do nome que vão receber os coeficientes. Então, função do primeiro grau. Lembrando para vocês, yf de x igual a x mais b. O a é o coeficiente de x, o b é o coeficiente de y. Que nome recebe esses coeficientes? Vocês vão notar que isso também vai ser importante quando a gente comentar lá na geometria, a geometria analítica, que também é um prato cheio em termos de vestibular para vocês. Então, esse comentário a gente volta a fazer lá. Já que estamos comentando a função do primeiro grau, vamos aproveitar o ensejo. E vamos dar o nome a quem? Os coeficientes a e b. Está aqui para vocês, olha só. Então, para a função yf de x igual a x mais b, o a que nome recebe o a é o coeficiente angular. Quer dizer que o coeficiente de x é o coeficiente angular. Tudo bem? Isso vai estar relacionado com o quê? Com o ângulo que a reta vai formar com o eixo x. Isso tem a ver com a geometria analítica, que está um pouquinho longe. E o b? Que nome recebe o b? O b é o coeficiente linear. Lembra a importância do coeficiente b? A importância dele qual é? Exatamente onde a reta vai cortar o eixo y. Isso é importante vocês guardarem. Então, está aqui para vocês. O b é o coeficiente linear, ou seja, é o ponto onde a reta vai cortar o eixo dos y. Pessoal, vamos ver o exercício de aplicação agora. Certo? Exercício de aplicação para vocês. Acompanhe aqui. Pessoal, o exercício é o seguinte. Então, é um teste para vocês. Então, nós temos uma função. Está aqui, primeiro grau. A x mais b. O f dos reais nos reais. f dos reais nos reais. Então, ele quer saber o seguinte. Olha só. Bom, ele não quer dizer a variável x no caso. Ele não disse nada em termos dos coeficientes. Eu sei que o x é o número real. Ele não disse nada em termos dos coeficientes a e b. Eu tenho uma leve impressão que é exatamente a pergunta do exercício. A pergunta vai estar relacionada com esses coeficientes a e b. Vamos dar uma lida rapidinho em cada alternativa? E marcar a correta. Olha aqui. Essa alternativa A. O gráfico de f corta o eixo do x no ponto 0b. Olha o par ordenado 0b. O gráfico de função do primeiro grau é reta. Ele corta o x aonde? Lembram, não é? A raiz. Quem que é a raiz? A raiz é menos b sobre a. Agora, se o menos b sobre a é um ponto que está no eixo x, é claro que a segunda coordenada é 0. Então, se eu quiser responder em termos de coordenadas, o que eu teria que dizer aí? É menos b sobre a, 0. E não quem? O 0b que ele colocou. Então, a alternativa A está furada. O que mais? O item B. Ela é crescente quando o A for negativo? Não. Nós comentamos o contrário. Se o A for positivo, intuitivamente, ou entre aspas, a reta vai ser crescente. Então, o item B também está furado. Olha só. Ela é crescente quando o A é negativo? Não. Ela é crescente quando o A for positivo. Então, está furado o item B. Olha o item C. A imagem vai dar um ponto só, o ponto B, se o A for 0. Vamos lembrar. Se o A for 0, é porque o gráfico é uma reta horizontal. Se o gráfico é uma reta horizontal, independente dos valores que vocês derem a x, quantos valores de y eu vou achar? Um só. Não é? Se o gráfico é uma reta horizontal, independente dos valores que vocês atribuírem a x, eu vou ter um único correspondente em y. Esse único correspondente em y significa o quê? Que o conjunto de imagens só tem um elemento. Só tem um elemento. E que elemento é esse? É o ponto de corte no y. Quem que é o ponto de corte no y é o B. Então, está aqui a alternativa C, de fato, é correta. A imagem vai ser o conjunto unitário, cujo elemento é o B, se o A for igual a 0. Essa é a alternativa correta. Bom, o domínio da função é diferente da imagem da função se o A for diferente de 0. Não. Se o A for diferente de 0, ela sendo crescente ou decrescente, o domínio coincide com a imagem. Então, não pode ser diferente. A alternativa D, não. E se o gráfico é abcetriz dos eixos, se o B for igual a 0? Vocês vão voltar, quer dizer, se o B for 0, o gráfico passa pela origem, certo? Vai passar pela origem. Agora, a certeza que vai ser abcetriz, não. Dependendo da situação, pode ser. Esse pode me leva a concluir que o item E está furado. Então, a resposta correta do teste é a alternativa C. E na aula que vem, a gente vai ver o quê? Função do segundo grau. Então, fiquem ligados que isso é importante. Tchau para vocês.